Senhoras e senhores, nós estamos aqui no Canto da Primavera, festival Canto da Primavera, fazendo esse ano 20 anos de existência maravilha! E ó, você sabe por que eu tô aqui hoje? Com ele, o grande violeiro, nosso patrimônio cultural goiano, Marcos Biancardini. Simbora, Marcos! Almir Pessoa, rapaz, que alegria estar aqui no Canto da Primavera, que... Almir, A gente que já viajou esse Brasil, esse mundo inteiro tocando, mas tocar no Goiás é diferente, não é? A gente sente que tá tocando em casa, é uma energia muito boa e tá de parabéns a galera da produção aqui da Secult. É isso aí, tamo junto! E eu, no alto de minha pequenez, disse, não! A viola caipira é o instrumento mais versátil do mundo, traduzindo do mundo. Mas antes de tocar na viola caipira, alguma coisa, você está entendendo essa parte que eu tô falando? inglês, tá ligado? Tá aqui, né? Com o poliglote é a diferença. Aí, mas antes de tocar na viola caipira, eu vou tocar no instrumento seu, alguma coisa, mas eu vou precisar da ajuda do meu público brasileiro. Tô muito feliz dessa retomada artística, retomada cultural, retomada comercial também, por que não, né? Estamos firmes, ativos e vamos pra frente. Agora, com um novo normal, não é verdade? E isso aí. E nós estamos aqui pra provar que a arte é feita com pandemia, sem pandemia, mas sem pandemia. Melhor, né, moçada? Então vamos pra frente. E um salve pra todos os artistas que vão tocar, artista e público. E é isso daí. Um forte abraço, um beijo enorme. Valeu, gente! Vocês são bons, agora quer ver se vocês são ótimos. E um salve pra todos os artistas que vão tocar. É importante para nós, para a orquestra de oleiro, porque abrir uma apresentações tipo essa do Canto da Primavera é muito orgulho para nós da orquestra de oleiro. Canto da Primavera Legenda Adriana Zanotto